Música Prefeito Neto reuniu em seu gabinete na manhã do dia 11 de junho os representantes dos 12 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, o CISMEPA, para discutirem a forma de funcionamento e custeio do Hospital Regional do Médio Paraíba, a doutora Zilda Arnos, que já está com 94% da obra pronta e com previsão de início de funcionamento em setembro de 2016. Uma reta final é sempre realmente mais, apesar de algumas dificuldades, mas elas estão sendo superadas, né? O hospital está na sua reta final, temos uma expectativa que a obra termine no prazo de dois a três meses, né? Mas o mais relevante agora, e o que foi o ponto principal da reunião hoje do CISMEPA, para que o hospital comece a prestar-se nisso, né? Ele comece a operar. Esse é o grande desafio em função do momento que nós estamos vivendo, que as dificuldades financeiras são enormes, né? Mas a coisa está sendo tratada com muita inteligência aí, conduzida com os prefeitos. Nós vamos iniciar aí com já a prestação de serviço com a ressonância magnética, que vai ser instalada aí dentro de um mês a dois meses. Fazer o centro de imagem funcionar. Tem uma definição hoje de liberar 40 leitos de UTI, sendo 30 leitos de UTI adulto e 10 de pediátrico, né? E em seguida já liberar o centro cirúrgico. É muito desafio, mas nós vamos superar isso, se Deus quiser. Hoje nós estamos aqui num momento importante, numa reunião com os prefeitos da região e secretários de saúde, tratando de ações operacionais para colocar o funcionamento do hospital, né? E nós vamos iniciar pela área da imagem, abrindo exames no centro de imagem que a unidade vai ter. Também foi feita uma discussão aqui sobre a necessidade de abrir leitos, leitos no campo da terapia intensiva, porque é um déficit importante na região, e nós vamos trabalhar buscando financiamento para viabilizar isso, né? Então, estamos no caminho certo, buscando estruturar e muito em breve colocar o hospital regional para funcionar. Legenda Adriana Zanotto